O Evangelho em 3 minutos, com Mário Persona Nos três salmos das últimas três mensagens nós vimos o verdadeiro pastor que morreu, ressuscitou e voltará. Neste capítulo 10 do Evangelho de João, Jesus é o legítimo pastor que entra pela porta do aprisco. Os fariseus que resistem a ele são chamados de ladrões e salteadores. O seu intento é manter o rebanho preso, explorá-lo para benefício próprio. Quando alguém decide seguir Jesus como fez o cego depois de curado, esse é expulso e perseguido pelos falsos pastores. Ao contrário do pastor verdadeiro que vai à frente das ovelhas e é espontaneamente seguido por elas, os falsos pastores tocam as suas ovelhas como se costuma fazer com o gado. Eles as sobrecarregam com fardos e regras que eles próprios não seriam capazes de levar. As suas ovelhas não os seguem pela gratidão de terem sido salvas e libertas de seus pecados, mas pelo medo de serem castigadas. Como acontecia com os pais do cego que foi curado. Não são pessoas atraídas pela voz do verdadeiro pastor, mas aprisionadas pelo terror das ameaças feitas por falsos guias. Uma ovelha de Jesus sabe que o seu pastor não a levará por um caminho que ele próprio já não tenha percorrido. A sua sensação não é de aprisionamento, mas de liberdade. Afinal, Jesus prometeu que se alguém entrar por mim salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pastagens. Eu vim para que tenham vida, disse ele, e a tenham em abundância. Uma ovelha de Jesus não se torna ovelha por segui-lo. Ela o segue por ser ovelha. É uma natureza que ela recebeu ao nascer de novo. Deus dá a ela a capacidade de discernir a voz do verdadeiro pastor e fugir do falso. As ovelhas de Jesus o seguem porque conhecem a sua voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. A diferença entre Jesus e os falsos pastores é que Jesus, sendo rico, se fez pobre por amor de suas ovelhas. Ele deu tudo por elas, inclusive a própria vida, sem pedir nada em troca. Os falsos pastores, por sua vez, sendo pobres, querem ficar ricos às custas das ovelhas. Por isso, neste capítulo, eles são chamados de mercenários. O dicionário define mercenário como alguém que faz as coisas interessado apenas no dinheiro. No capítulo 3 de 2 Timóteo, nós encontramos a condição da cristandade nos últimos dias, isto é, hoje. Ali nós vemos homens amantes de si mesmos e avarentos, fazendo o papel de Janes e Jambres, os magos de Faraó, que imitavam os milagres que Deus fazia através de Moisés. Avarento significa obcecado por dinheiro. Nos próximos três minutos, Jesus dá algo que ninguém poderia tirar dele, e o faz de livre e espontânea vontade. Visite 3minutos.net, dúvidas, visite responde.com.br.